Segura o homem, pressão, aí papai, hoje 26 de abril de 2020, pressão na pegada, cuida, bora meu amigo Carreirinha, que é pressão, viu, cuida, pressão na pegada, ó, pra todos aí, cuida, valeu pra toda a galera aí, ó, bora meu amigo Jardel Bois, Jardel Salles aí, Galeguin, pra toda a galera aí do grupo aí, criar e preservar, Márcio aí, bora com meu amigo Carlinho da Paraíba, Quezinho, bora meu amigo Arizo Ando, cuida, bora Piohão, Piohão, tu disse que no Aslan não prestava, Piohão, disse que no Aslan não pegava pelos pés, Piohão, cuida Piohão, valeu aí pra todos aí hoje, primeiro aí, ó, segundo na minha mão aí, pressão, viu, cuida, valeu.